Música Olá pessoal, minha professora é a Tia Carol do Iboa Portuguesa E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Carta de reclamação e páginas do diário Vocês verão terão acesso a uma produção De uma turma na rede municipal de ensino Fazendo uma reclamação sobre justamente as outras aulas As aulas presenciais, né? Estão questionadas e não solicitadas por muitos alunos O nosso objetivo da aula de hoje será justamente aprender Aprender o sentido dos textos Conhecer o gênero prestigioso de carta de reclamação Como é sua estrutura Como nós podemos fazer essa produção Como elas acontecem, certo? Relacionar os textos com o contexto social E experimentação de papéis sociais E em seguida refletir um pouco sobre os próprios sentimentos Carta de reclamação, texto 3, vamos lá? Caruaru, 27 de agosto de 2020 Excelentíssima prefeita Maria Ferreira Sou Lucimera e Braga Silva A aula na rede municipal de ensino de Caruaru No dia 8 de junho deste ano Escrevi uma carta de solicitação à senhora Onde pedia para que as aulas do estudo da escola municipal se recomeçasse Passei pela experiência de perder uma pessoa próxima e muito querida Com a Dorinda Portada de infecção com a Covid-19 Foi terrível para mim e para todos a família dela Adoreci e precisei ser atendida por psicóloga E ainda estou sendo acompanhada por terapêutas Antes eu não ligava para as notícias E embora soubesse que era grave a situação no mundo Eu fechava o tolo de por medo e para não confer Só queria ficar no meu mundo Com as minhas amigáveis, a escola e minha família Hoje eu vejo as coisas com mais segurança emocional Depois de toda a pandemia que tenho recebido Já morreram mais de 100 mil pessoas no Brasil E a situação está longe de ser controlada Meu pai acompanha notícias e vários jornais na internet Ele disse e eu também li Que na Europa tudo indica que está tendo uma segunda onda de contaminação Já pensou se aconteceu o mesmo aqui? Muitas pessoas pensam que porque o comércio abriu Em muitas cidades e algumas escolas do Brasil Voltaram a funcionar com as aulas presenciais Está iniciado o novo na fala Não há nada de normal Estamos na pandemia ainda E não podemos exatamente E não sabemos exatamente por quanto tempo Todos os cuidados são necessários Higiene retombrada, uso de máscaras e álcool a 70% Evitar aglomerações Só sair de casa se for realmente urgente Pelo menos que podem ficar em casa Por tudo isso, eu pergunto à senhora É seguro voltar-nos às aulas presenciais? Quem vai garantir ou se responsabilizar pelas nossas vidas E de todos os professores e funcionários? Mesmo cumprindo os protocolos Tem como evitar que alguém se contamine com o vírus e passe aos seus que estão em casa? Temos condições financeiras de pagar todos os gastos com materiais e equipamentos de segurança para todos? Certamente não Eu sei do prejuízo que é estudar-se um instante da sala de aula Mas é melhor recuperar o prejuízo depois do que arriscar a vida Não tenho dúvidas de que é mais seguro continuarmos com as aulas remotas Até nos vacinarmos E assim evitarmos uma tragédia A tragédia horrível novamente Estou esperançosa de que a senhora é responsável e cuidadosa E não deixará ninguém ser exposto a risco de perder a vida pela contaminação desse vírus terrível Podendo ocorrer nas escolas de nossa querida Carol Aru Lucimere Braga Silva Percebam, em todo o texto Estava sempre exposto para vocês De maneira bem visível, né? Elegível Em verde Destacando-se a argumentação de Lucimere Quanto à sua reclamação Vejam que ela primeiro solicitou há alguns meses O retorno das aulas presenciais E agora, após passar pela experiência de perda E não ter mais um entrequerido na família Ela conseguiu compreender Que ainda não é o momento de estarmos expostos em sala de aula Queria que vocês também utilizassem O local e a data O vocativo A expressão que nós utilizamos Para o destinatário Aqui no caso a prefeita da cidade Então, utilizamos o vocativo Excelentíssima E tudo que estiver em verde São os argumentos Que Lucimere utilizou Para poder Asegurar ainda mais A sua argumentação Para reforçar a sua reclamação Com isso Não podemos esquecer que Toda carta Ela deve ter a assinatura do remédente Ao término dela Certo? Vamos a alguns conselhos Que são super importantes Que vocês não devem esquecer Na carta de reclamação Vocês devem argumentar E contra-argumentar Como assim, professora? Isso acontece? A argumentação É o ato A arte de argumentar Tá? De apresentar E contrapondo razões Que através do raciocínio lógico Levem a uma conclusa Quando nós estamos argumentando Nós estamos convencendo a pessoa A quem está lendo Ou quem está nos ouvindo A compreender as nossas ideias A compreender as nossas imposições E seguir essas ideias E essas imposições Então quando estamos argumentando Nós estamos convencendo E como se dá o contra-argumento? Argumento que se apõe a outro Prova ou afirmação que nega Ou se contrapõe a outra Anteriormente afirmada Dentro da carta de reclamação A gente consegue perceber Primeiro Ela fala na questão Da necessidade De estar em sala de aula Que é muito ruim E ela sabe que é um prejuízo Estar longe da sala de aula Com as aulas remotas Com as aulas online Mas também Ela mostra e evidencia Como é perigoso ainda Sem a vacina Nós voltarmos para a sala de aula Ela mostra com a argumentação dela Que nós Inteligente Ela não tem alguma estrutura Que possa comportar Um número tão grande De pessoas contaminadas E é por isso Que nós sempre pedimos E ela também coloca Na sua carta Que quem puder Fica em casa Vamos refletir um pouquinho Sobre o que Lúcia Meta Colocou na carta dela Primeiro ponto Ela relembra a perfeita E escreveu uma carta De solicitação Perdido que as aulas Recomeçassem Introduz sua argumentação Relatando o trauma Que viveu pela morte De uma pessoa próxima Justifica sua atitude anterior Que ela queria Antes na carta De solicitação Ficar com os amigos Mas como ela Seguiu Estou próxima A ela Dessa situação Dos infectados Pelo que vive de 19 Passando pela experiência ruim Que foi perder Uma pessoa querida Ela já começa A evidenciar Que desde o resultado De estar com os amigos Dá para esperar Mais com o povo Ela colocou Ficar com amigos Ir às aulas Não se importar Com a pandemia Por medo De enfrentar a realidade Vida estar mais segura E argumenta Com fatos Em relação Ao mal causado Pelo vírus E os riscos De uma segunda aula Na Europa E no Brasil Segue argumentando Que todos os cuidados Ainda devem ser praticados Finalmente Aprender a reclamação Direta É seguro Voltar às aulas? Argumenta Com perguntas Sobre riscos De contaminação Mortes Gastos Com todos os materiais De segurança Usa um argumento De impacto Questionando Quem vai garantir Ou se responsabilizar Pelas nossas vidas E de todos os professores E funcionários? Utiliza uma argumentação Como uma posição Definitiva Não tenho dúvidas De que é mais seguro Continuarmos Com as aulas remotas Até nos vacinarmos E assim evitar Uma tragédia Horrível Novamente Vamos ver O outro argumento De Lucy Mery Ela expõe Que pelo comércio E algumas escolas De terem aberto Pessoas pensam Que estamos No longo normal Mas afeta Estamos na pandemia Muitas pessoas Declaram que este ano A aprendizagem Está comprometida Então ela coloca Essa ideia Quando diz Eu sei do prejuízo Que é estudar sim Da sala de aula Mas é melhor Recuperar o prejuízo Depois do que A ensinar a vida Então mesmo sabendo Da necessidade De estar nos Paracultos da escola E lembrando Que ela solicitou Essa volta Pela saudade dos Magulhos Da rotina De estar em sala de aula No convívio Com os professores Ela consegue agora Compreender Com a ajuda Na cooperativa Que no momento É melhor Ficarmos Reguardados em casa Em bolo No caso Ficar em casa Para evitar A alteração De pessoas Em locais E de lixo Certo? Finalizando a carta Ela expressa Esperança E confiança Na pretenda Que irá cuidar Para que tragédias Não ocorram As escolas Pela contaminação E morte De pessoas E por fim Ela assina a carta Vamos ver agora Como é que se Estudia uma carta De renovação Como se dá Essa estrutura O que deve Aparecer O que tem De fato A obrigatoriedade De estar presente Na carta De renovação As características Principais São Linguagem formal A carta Ela é sempre Estrita em primeira pessoa Então se estão falando De maneira singular Falando Então eu Ou nós Quando eu Ou outras pessoas Registre Uma reclamação Importante Feita pelo Remetente Ao destinatário Lembrem que Todo destinatário De uma carta De reclamação É uma pessoa Com pet Para resolver Este problema Não adianta Poder Que eu Ouvi Uma carta E enviamos Para uma pessoa Que não tem Autoridade Ou condições De resolver Aquele problema Então se o destinatário É uma pessoa Explicita Data No índice Progão de tratamento Que eu deixo De volta A filha Que é a renovação Que utilizamos Para fazer A atenção Ao destinatário Desta carta Uma breve Atravista A forma remetente A reclamação Aquela breve Aparecer Argumentação Justificando A reclamação E o contra-argumento Vocês Quando estiverem Prodizando A carta De vocês Em racião Percebam Se não Estão Argumentando Se estão Reclamando Claro que Sempre mostrando Como está acontecendo O que vocês Não acharam Que fosse feito Como seria Feito Essas propostas Que vocês Têm Na cabeça De vocês Bom Acertam Agradecimento Que não consta Na carta De licinério Mas também Pode fazer parte Na carta De reclamação Tá Vocês podem E Próximo A finalização Colocar Agradeço Desde já agradeço Mas para o momento Despedida Que também Não consta Na carta De licinério Mas que vocês Podem colocar E a assinatura Do remetente É primordial Toda a carta Seja ela De solicitação De reclamação E outras Elas devem ser assinadas Ok? Agora Vamos fazer Uma análise Da querida De Mafalda Vamos lá? Olá Shhh Fale baixo Estou com o doente Em casa Seu pai Está doente? Não Sua mãe Então? Também não Parem E reflitam Sobre esta Idade Na verdade Sobre esta Querida De Mafalda O que é que Vocês pensam Quando ela faz Shhh Estou com o doente Em casa Vocês pensam Alguém parente Alguém querido Que convida Com a Mafalda E mora com ela E ao se deparar No último Com a vida Querida Em que nós estamos Vindo Reflitam aí Nosso país Nosso mundo Como é que está Nosso mundo Está bem? Por essas E outras Que estamos Passando No momento Por conta Da Covid-19 Como é que estamos? Será que estamos Estudando? Fica aí a reflexão Hoje Nós vimos E aprendemos E aprendemos Em geral Dos textos Vocês conheceram Como se estrutura Uma carta De reclamação Tá? Vocês viram Como a Luciméria Ela argumentou E como argumentou Para reforçar E convencer A prefeita Da cidade De que ainda Não é o momento De estarmos Em sala de aula Pretenciamente Pela quantidade De pessoas Que podem Serem contaminadas Ou estarem Aí com o vírus Passar Todas as pessoas Em casa Que não estão Saindo Fica aí a reflexão Né? Naquela carta De que eu espero Relacionamos Os textos Com a realidade Aprendemos A exercitar A cidadania E quando a gente Faz a leitura Da carta De reclamação O que vocês Rosteriormente Irão Produzir Também Vocês vão ver Que a carta De reclamação Ela acontece De fato Para até Ajudar As pessoas A compreenderem Melhor Algumas situações A Lúcia Ela precisou Passar Aquela experiência E a ruim Para entender Que agora Não era o momento E você? Será que você Já falou Para pensar Nisso também? Qual é a sua vontade De voltar? Ou acho que não Que não é morrer? Reflita Ok? Até a próxima aula Eu agradeço Por vocês Estarem comigo E nos encontramos Para a coleção Do nosso material Tchau, tchau